sim não é bom a dança é mais essa mexe 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 Chat lê 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 Como é que você já viu no Amazon? O que você já viu no Amazon? É conectado com o smartphone É conectado com o smartphone? É, sim. Então, hoje, nós estamos aqui para reagir para o top 50 no Brasil. Nós temos uma especial guest aqui, uma celebridade! É Betany, Nana e nós temos Betany, cousin Você quer dizer algo? O que eu quero dizer? Eu não sei o que dizer. Eu vou dizer hello, eu sou Scott. Scott é famosa e ele actually sings, ele faz covers Então, todos precisam seguir Scott no Instagram. Eu vou colocar o Instagram na descrição. Nós temos Gringa! Betany Taylor, o que você quer dizer? I'm back! Então, hoje, nós vamos reagir para o top 50 no Brasil. Então, nós vamos reagir para o top 50 no Brasil. Então, é uma variedade de música. É uma variedade de música. Isso é brasileiro. Isso não é escolar. Você precisa ser honest. Você precisa ser honesto se você gosta ou não. Se eu gosto ou não gostei. O que eu faço se eu não gostei? Se você não gostei, você diz... E se eu gostei... Sim. Ok. Ela está em charge. Ela está em charge. Sim, em charge. Ok. Primeira música. O nome é... Sentadona. E é uma remix. Diga isso. Sentadona? Sentadona? Sim! Ok, vamos ouvir Sentadona. Ok. É o número 1. Ela não gostou. Ela não gostou. O próximo é... Espera, vamos ver. O próximo é... É... No ouvidinho. Que significa... In your ears. In your ears. In your ears. If you don't like it, you can carry on. If not... You can do the same again. Ok. Ok. Então... Nesta parte aqui, eu tive que... Praticamente, meter o volume baixo. Por causa dos direitos do autor Felipe. Se não estou em erro, a música era do autor Felipe. E se chamava, no ouvidinho, Felipe Amorim. Então, como ele não disponibilizou os direitos. Eu, praticamente, só meti baixinho. Mas, como podem ver, a avó da Bethany estava a adorar. Vocês vão ficar surpreendidos com a opinião dela. Ela é uma pessoa muito carismática. É uma... É uma senhora de bastante saúde. Assim, para... Tipo, para pessoas... Não estou a dizer... Não estou a criticar os escoceses. Mas os escoceses são completamente diferentes de nós. É uma cultura diferente. E vê-se que ela está a gostar, está a adorar do sertanejo. E foi... Foi fantástico para mim. Foi uma grande surpresa. A gente estava a fazer isso e teve... E teve... Teve um momento bastante épico. Por assim dizer. A gente se divertiu muito. E... E vocês vão ver na reação. E vão ver pela opinião dela. Os deixo aqui. 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 É um segundo. Os deixo aqui. Os deixo aqui. Os deixo aqui é um pouco de mim e Bettony. Próximamente. Os chamam vampiro. Significa... Como você diz vampiro? Então? Vampiro. Isso é o nome do... Não pode ser matuário. Mas vamos ver. Vamos ver. Ok. Os deixe aqui. É mais matuário? Ok. Ok. Ok, eu vou lá. Ok, você provavelmente vai gostar. Vamos ver. Você gosta? Não é certo? É um pouco. É um pouco. Sim. Você assistiu a isso? É muito bom. Eu gosto de ver. Ele diz que não vai dar. Ele está fazendo as shapes. Ele está fazendo as shapes. Ele está fazendo as shapes. Ele está bom. Ele está bom. Ele está fazendo as shapes. Quem é? Meu orador. É sim. Ele está falando... Olha isso. E aí? É muito bonito. Você gosta? É muito bom. Eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Você não gosta dela, diga? Você gosta dela? Eu gosto dela dela. O que é isso? Você diz que há muita sessão em você. Não é sessão. É só a língua. É a língua. O que é isso? Eu diria 0 a 10. Você pode dizer qualquer número. 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10. 8 a 10. Vamos lá. Vamos para a 4ª música. Quantas músicas são nós? Nós podemos fazer, eu diria, 7 músicas. Sim, 7 músicas. Então nós temos, eu diria, 4 músicas para ir. Mas é tipo, 50 segundos. Não é nem muito. Então nós temos Dançarina. Que é outra música brasileira. É de Pedro Sampaio. E vamos lá. É 4... Outro música é bastante triste, e também não aquilo é bastante triste. Isso é verdade. Sim! Vamos lá! Vamos lá. Os regras estão embora. Anaianceuível. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Descubra. Tchau, tchau. Olha a drop também! Olha a drop também! Oh, ele está indo! Ele está indo! Ele está indo! Toma! 1 2 Vamos! Oh! Oh! Yeah! Ah, yeah! Ok! That's, like, literally... That's, like, something you would hear, like, if you were on a holiday abroad, right? Ah, I know, it's good, it's brilliant! Is it a good one? Uh-huh. From 0 to 10, then? 0 to 10? I'd maybe say 10 out of 10, I'd say. 10 out of 10! Ok, ok! Ok, the next one here... I hope my name's not begun on this. We have two, three more. No, I'm not talking about this. And it's fast, it's gonna be fast. So, we have Malfe2, which is the one from Hugo, Guilherme, and Maria Mendoza. Oh, Harvey. She died, actually. This lady was gonna sing now, she died. Oh, yeah! She died when it was, you know, the small plane crash? Oh, plane crash. If you're going to, like, Maldives or something like that. She was really famous, she used to... She was 26. 50 million views on YouTube. No, not even. 150 million views on YouTube. She was really, like, an icon. Yeah. And she died. She died last year. Yeah. Yeah, it's crazy. Yeah. So, yeah. She was really young, as well. Yeah. It's like... Oh, great. Oh! Mm-hmm. Yeah, I see! Yeah! É legal É legal Essa é ela Essa é a voz Essa é a voz Que você faz, você faz mal peito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Para mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal peito É legal É legal É legal É legal? É legal É legal Ela foi na plane crash Ela foi na verdade Ela foi para a United Kingdom Ela foi na parte de Londres Ela foi na parte de Londres Ela foi na parte Ela é a vida Ela foi na parte de Londres Ela foi na terra Ela foi na grande Ela foi na parte de Londres Ela foi realmente triste Essa é uma voz Eu sei! Eles têm uma voz incrível! Eles fazem música gospel, que é incrível! É incrível! Eu assisto na telé. Então, vamos para Zé Felipe! Você assiste na telé? Eu assisto na telé. Ok, ok. Você assiste? Às vezes. Às vezes. Vamos para Zé Felipe, Malvada. Eu acho que eles têm. As músicas são fechadas. É a 6ª. Nós vamos para a 7ª. E é isso. O nome é Malvada. Você pode dizer isso? Malvada? Isso é uma resposta. Malvada? Malvada. Brasileiro é musica. Coloca um capacete que lá vem. Tchau! Eles dançam assim. Como sombra. Sim. Sim. Coloca! 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 Simplesante. O que você disse? É o sexta-sundê Isso foi bom É o sexta-sundê É o sexta-sundê É o sexta-sundê É a primeira música É a primeira música A primeira música A primeira música também É a primeira música É a primeira música Não, essa é a playlist do Brasil É a top 50 So we're going to the last one That's the last one That's the number 7 Oh, was that the last? Yeah, no, this one we're going now This one now is the last one And it's Gustavo Lima It's literally really famous It's like an icon in Brazil We never got to ask What the vote was, eh? Yeah, you never asked What was the vote Why was she thought that one? The vocals? No, the vote The last song Oh, the vote Oh, okay Yeah, sorry My bad What do you think From 0 to 10 That last one Oh, also it was 10 to 10 Yes, man Brazil The last one we have Gustavo Lima Gustavo Lima is like Let's say What can we compare in here? For what? Gustavo Lima in Brazil He's literally one of the best Have I heard of him? Yeah, you are Oh, okay Gustavo Lima I don't know No, no It's not classical And it's not I don't know Okay, let's listen And then We're gonna know You know what? Tupumano You need to come in That's the tarnation It's the tarnation Okay, let's go Yeah Yeah Vem cima Vem cima Se resolver trocar amor Por um instante Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou Significante Se resolver trocar amor por um instante 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 Ele é um cara romântico. Ele é um cara. Ele é um cara. Ele é um cara. Então, o que você acha? Eu diria... 9 ao 10. 9 ao 10! O que você acha de 10? 10 ao 10. Então, o que você acha sobre o Brasil? O top 50? Nós reagimos para 7 músicas. Você pode dar uma ideia. Você vai primeiro. O que você acha? O que você acha de todas as músicas? Brilliant. Lâvul. Definitivamente. Better que você. Definitivamente. Eu gostaria de achar. O que você acha? Eu acho que você acha como vocês estão a ver para a Brasil. É isso que você acha. É isso que você acha. É só diferente, hein? É só diferente É Lephton, é? É Lephton, é? É Lephton, é? É Lephton, é? Put everybody in a happy mood Oh, hi Definitely I would say thank you For my people To come to the reaction To do reaction tonight With us Me and Bethany I appreciate You're gonna become a celebrity, no? It's our honour We'll get you an Instagram account Yeah And Goodbye Bye Bye